Dança da mãozinha! Tá dominado! Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Ui, todo mundo Olha a mãozinha Todo mundo Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro! Tá dominado! Um pouquinho mais rápido Samba Um pouquinho mais rápido Heavy Samba Música 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 Mais um pouquinho de anachã Valeu, galera! Caio dominado